Fala galera do nosso canal, eu sou o Juninho, estamos começando mais um vídeo aqui, mano, se prepara, porque estamos ligados, irmão, tem coisa ou não tem coisa, olha o peso, olha o peso disso, mano, olha isso, tem muita coisa aqui, tem um desgrilo, velho, olha isso, olha isso, olha isso, galera, é muita coisa, chegou várias caixas misteriosas aqui da Adidas e vocês vão entender o motivo disso, tá bom, eu vou separar, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, vou separar duas pra casa, vou escrever, Rossini, Rossini, 11, 11, Letícia, Letícia, e aí vocês vão entender a dinâmica de hoje, lembrando que essas caixas misteriosas são da Adidas, então tem muita coisa top dentro delas, e vocês vão saber o motivo e vão curtir pra caramba, então antes deixa muito like, vamos tentar bater 50 mil likes nesse vídeo e comenta pra caramba, tá bom, se vocês gostaram ou não, e vamos lá, já mandei esse cara em Vem Dados que eu tinha uma surpresa muito top, e vocês vão entender a dinâmica do desafio conforme o vídeo vai andando, fechou? Gerba, será que tem coisa top ou não? Ah, com certeza. Você queria uma dessa? Com certeza. E outra, não tem pra mim, velho, mas olha isso, vocês vão curtir pra caramba, galera, vamos lá, vamos lá, vamos levar pra eles que eles merecem, vai. Bom, já chegamos aqui dentro da casa e eles estão Vem Dados, eu já preparei, deixei tudo certo, dá um check-out ali, Gerba. E agora que eles estão Vem Dados, fica certo aí, vocês estão preparados por essa surpresa? Não. Não. Por que não? Sai, por que não? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô preparado. Não, eu tô Vem Dados, porque eu sei que você tá aqui. Mas você vai fazer alguma coisa, mano, te conheço. Tô vendo, hein? Ah, mano, sai. Vai logo. Você tá de sacanagem, já. Para. Vai. Pode vir à venda, vai. Opa! Não, 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 não. Vem lá, vem lá. O negócio é o seguinte, chegou umas caixas misteriosas da Adidas e tudo da Adidas, tá bom? Duas pra cada um E o negócio tá fera Porque eu fiquei sabendo que ia vir Tá fera pra caramba Só que eis a questão Eis a questão Juninho, quem colocou os nomes? Eu mesmo Então eu posso ter ferrado alguém Ou então eu posso ter simplesmente feito o que a Didas me mandou Uma coisa eu sei que você fez Caligrafia, que sua letra tá bonita É Pedir ajuda, né? Escrever pra mim Bom, e como vai funcionar, Juninho, a caixa misteriosa? Cada um vai abrir a sua? Não A mais legal é ela Letícia Letícia, você quer as caixas do jeito que tá aí? Ou você quer trocar com alguém? Você não vai responder Porque vai ser feito um desafio entre os três Quem ganhar tem o direito Primeiramente de falar Eu quero trocar sim ou não Aí o segundo vai chegar e vai falar Ah, eu quero sim ou não E o terceiro se vira com o que tem Não é pra sentir Você tá roubando Você tá roubando Peso não muda nada Vamos começar O desafio eu já planejei Fica vendado Quem descobriu o cheiro do meu dedo Vai, Corinto Vai, Corinto Mas não Pode pegar as caixas aí Vai Pode pegar Ô, você quer caixa? Não, mas tô zoando Pode vir vendado mesmo Quem bater mais balãozinho vendado Vai começar escolhendo, tá bom? Tá bom Vem aqui, se prepare Vamos começar Quero ver quem vai ter essa vantagem Porque é importante essa vantagem Então vai, Rossini Se venda Que eu vou ver se você tá vendado mesmo Você vai ter três tentativas A que você for melhor Você leva, tá bom? Você tá vendado mesmo? Tô, mano Lógico que eu tô Não, eu tô achando que não Tô, você rela na bola aqui Vai Onde você quiser Tá gravando, Jorgo? Valendo A melhor Três tentativas Mano, eu tô desequilibrado Então vai Três, dois, um Valendo Um, dois Dois balanços Isso é a primeira tentativa dele Segunda Cuidado 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 Ai, 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 ai Você tá brisando Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vai, vai dar a bola, velho Vai Cuidado Cuidado Vai Segunda tentativa Três, dois, um Valendo Um, dois, três Quatro Ah, tá roubado Quatro Putz, Gabriela Deu pra ver que foi uma balutinha Vai Putz Vamos sempre Um, dois, três Três Então A melhor tentativa do Rocinho Quatro Quem é a prova? Vamos ver se ela tá roubando ou não Fica aqui Fica aqui Tá vendo tudo por baixo, ó Ai Ai Mano, cadê? Cuidado Agora Vai Segura a bola com o pé Com o pé Vai, tá valendo Ela não tá vendo mesmo Não? Ah, não Vai 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 Pode ir? Vai lá aí Fazer mais que papo Um Primeira tentativa é um, hein Opa Vai Segunda Dois balãozinhos É a segunda tentativa É a terceira, hein, Letícia Cadê? Já falei com você Eu bati de cara nela Veio de certa a bola Por isso que tá dando certo Tem uma tentativa de dizer Vocês tão batendo fraco Um Um A melhor tentativa dela foi dois Placarzinho tá aí na tela, ó Deixa eu fazer Olha Olha Ó Tudo fechado, ó Ó Olha Não 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 É difícil, né? Vai Vamos lá Primeira tentativa do bom Ai Tá olhando Sai 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 Tem que ter os olhos assim Mas pera Olha Vai Primeira tentativa do bom Vai Três Aí Ó Três, dois, um Pegou Segunda tentativa Um Dois Três Três Então Vou ganhar Eu vou ganhar, não acredito Vai Direito Vai Aí Última tentativa do bom, hein? Quatro, você bateu ou você? É Um Dois Três Quatro Cinco Ganhei Eu quero caixa Coz de primeiro colocado Rocinho segundo Letícia terceiro Vamos ver agora Você perde uma caixa Não, vamos ver quem que vai escolher agora do cima Bom, já sabe né? Que eu gosto de ter privilégio de escolher Ah, eu não Tira A TV Já tem Vai lá, não consigo Vai, vamos começar, Gonça O negócio é o seguinte Você pode escolher uma, essa caixa Ó Ó, como você vai começar Essa caixa é tua, certo? É minha, já é minha Você tem o poder de escolher ela por alguma do Rocinho ou da Letícia ou ficar com ela O que que você quer? Eu vou trocar Por da qual? O Rocinho Ah, ele é bom Então essa caixa, essa caixa vai pra lá e essa caixa é a do Gozo Ih, vai tá leve, hein? Vem aqui É Mas ele vai abrir no final, só vou abrir agora Não, vai abrir no final Não, você me feita A caixa aqui não bota Então essa já é minha Quem é o segundo? Eu Rocinho Você pode Ficar com essa caixa pra você comprida Meio aberta Porque eu abri pra ver o que que era Ou então você pode trocar pra essa da Letícia aqui É essa aqui Você quer? Eu quero da Letícia Vai Você é um guarda-chuva Eles tão achando que eu trolei todo mundo Eles são burros Se eu fosse eles eu pegava essa aqui Porque Guarda-chuva Guarda-chol Que que eu vou fazer com o guarda-chuva? Você quer trocar essa que restou tua Por alguma das três? Pelo guarda-chuva Vai, velho Você tem três opções Agora não Pega bem, graças, meu amigo Eu vou Eu vou na minha Ihhh Confia Ih, tá levinha Não tem nada dentro, ó Ai, também não quebra E não quebra Ué Saúde Ué Ué O que, mano? Vai lá, Gonzo Você que tá em primeiro Você tem duas caixas Você tem duas caixas Não, não vou pegar do Rocine Você quer trocar alguma das duas pela tua? Por essa aqui? Por essa Por que essa? Não é minha? Então, você quer trocar alguma Qual caixa você quer? É que era aquela lá É, mas eu vou falar qual caixa você quer Ó, porque tá mais cheio, ó Tá até que orçando Não sai Ó, mas tá pesado Então, vou já levou uma dele e uma do Rocine Ó Rocine, qual das duas você quer? Guarda chuva Guarda chuva Guarda chuva Guarda chuva Guarda chuva Vai guarda chuva Vai guarda chuva Eu vou ficar com a do Gonze Sai fora, hein Não vai Toma mais É esse aqui, guarda chuva e esse eu ver sua caixinha É o caixinha É o caixinha E agora chegou a hora que vocês mais querem Abrindo as caixinhas misteriosas Será que eles gostaram? Será que eles não gostaram? O primeiro a trocar é o Gonze Sabe por que? Basta falar com você Sabe por que eu não sou daquela ali? Porque tá aberto e você trollou, tenho certeza Será? Eu também tenho certeza Vamos descobrir a primeira do Gonze Bom, agora vocês vão abrir Vamos mostrar pra galera Que eu sei que é a parte que elas mais gostam Só que antes Vocês tem que se inscrever no canal E seguir todo mundo aqui 5 milhões No Instagram Meu Instagram é o Nilmanela Com dois Ls Vai lá me seguir E véi, vamos bater logo 5 milhões Se inscreve, segue a gente João Rocine 7 é o meu Vai lá O meu Matheus Gonzi 1, segue lá O meu é o Elay Esteves 8 Vai lá seguir todo mundo Pode abrir? Vai E ó, minha caixa Caso não entenda Minha caixa é minha vida Caso não entenda Caso não entenda o motivo de ter ganhado isso Espero que no final eu vou explicar Ouviu galera? Não pula Lá no final eu vou explicar o motivo Pode ir O Rocine era sua Agora é minha Hihi Opa 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 Quatro Seis bolas Seis bolas Original Primeira linha da vida Seis bolas Seis bolas Primeira linha da vida Seis bolas Seis bolas Seis bolas Mano era pra ser minha essa caixa Ó Aqui tem que saber Deu até abertar o galera Ó Champions League Toma A minha É só isso aqui Sei lá Quatro mil reais Já era Troquei Troquei legal Essa que era do Rocine Troquei bem Troquei bem Não dá nem pra eu sentar mais nos meus prêmios Excelente Põe na caixa lá Não calma Caramba Então Bolsa foi muito bem Ah deixa aí nos comentários qual caixa você queria Beleza? O Rosi mandou bem Rocine O que que você fez na primeira? Troca e a primeira coisa Troca foi a caixa do Bolzi Então abre Acabar sem ser mexida Bota o Bolzi brinca com seu brinquedo de natal Deixa a gente abrir Não precisa Ai Obrigado Olha lá Vamos ver que o Rocine ganhou Que isso? Tem um monte de coisa vei Que isso Rocine? Milhão de uniforme igual Aê Rocine virou um clone Não era Rocine Não era Rocine Boa galera Boa Mas tem Tem mais isso Mas tem bola Olha Mas dá um pra mim então Não dá um Deixa eu ver O que que é? Abre aí pra galera ver Só um Uma camiseta da Dina Espera Segura aí pra ela guardar de volta Nossa Para Linda vei Ó Vai servir pra você Será que serve pro Rocine? Serve pro braço Bom Tá bom Tá valendo Leticia Sua primeira caixa Opa Toma Gozi Toma Gozi Toma Gozi Toma Gozi Toma Gozi Ah é o Mix Não tem dois Mas por que que é igual? Vamos ver Olha lá mais três bolas Cara Upa velho Quatro bolas Não tá entendendo nada Quatro bolas original Primeira linha da Champions Vocês sabem quando é né E mais um milhão desse uniforme aqui velho Você é louco que ele Vai lá Gozi Pega a sua caixa Sei lá Você tá com uma sorte irmão Um dois três quatro cinco seis Essas seis são minhas Essa aqui é sua Ouça não estraga a caixa pra gente tirar a volta da Thumb Não sei na onde Nem na hora Gozi Toma a caixa Cadê meu trocaixa? Vai na frente Bom Vai mas é os meus prêmios Vai vocês não quiseram Tem separado o seu Meu tá aqui no cantinho Galera eles não tão entendendo muito aí a dinâmica aí E por que que eles ganharam isso Mas vocês vão entender isso Ai Opa Tem coisa de colorida aqui hein Ah não Coisa diferenciada Camisa diferenciada hein Caramba velho Eita Onde é isso aqui? O que é isso? Colete Olha o tanto velho Arco-íris de colete Olha Sozinha Ó Arco-íris de colete Olha o tanto de colete que ele ganhou Mano Arco-íris Caraca galera Caraca Não Não Posso ir agora Vai sou eu Caramba Eu derretei Agora eu acho que eu vim com a de menina aqui Não É Pode ser Leticia por boas de menina a gente troca Tá bom Bateu na massa Vai ter bola Vai explodir as bolas Caramba Acredito Que que é O Andini levou duas De novo Igual Igual Mano um monte Ai não da pra abrir Fui trollado galera Fui trollado Levou um monte de coisa igual As duas caixas do Rossini Foi quinhentas camisetas igual Vai ter roupa pra gravar a corrente da vida Olha a ultima Aqui ó Fosse não Olha o tanto velho de roupa Pode abrir Vai Vai A ultima caixa que era pra ser minha Era pra eu tá bem né Cara Mais roupa velho Caraca mano Abastece lá ó Foi igual foi igual Nossa Olha aqui você também tem um monte dessa agora Nunca mais usar lavar roupa Olha Olha Não galera Mas é que era ó Da Adidas Acho que é Você acha que eu tô reclamando? Acho que é Tem um cheirinho Vou pegar uma pra mim já Não vai? Não 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 Tem 200 Tá agora vamos lá Vocês gostaram dos prêmios? Não O meu tem que ter 6 bolas Mas tudo é bem vindo né Agora eu vou botar tudo né Eu não Eu vou fazer Eu vou fazer Galera ó Quem quiser comprar já fala no direct aí ó Gostaram dos prêmios? É eu gostei Vocês gostaram galera? Gostamos capitão Bom Os prêmios não são deles Não ganhou Não ganhou Não é nada de vocês Não é nada Eu entendi Eu já entendi agora Eu juro que eu já entendi Bom Tudo isso aí É pra copa do vosso canal Não vai dar bom Eu não tava entendendo Tá aí Todo mundo ganha Isso aqui não é nosso galera Isso aqui é de vocês Cada um de vocês que compraram o ingresso Mano você pode ser de qualquer cidade Você pode ir na copa do vosso canal Como Juninho? Entrando aí no primeiro link da descrição e comprando Beleza? Como que vai ser essa copa? Vai ser um torneio Vocês vão jogar mano Vai ser muito legal Você vai estar no time Letícia em outro gol E outro eu em outro A gente vai estar interagindo com vocês Gravando vídeo para o canal com vocês É bastante desafio também Vai ser bem bacana Mas vocês tem que adquirir rápido porque são vagas limitadas Isso aí São poucas as vagas e já está acabando mano Primeiro link da descrição aí Está o site para você comprar Dá para parcelar até 3 vezes E você pode ser de qualquer região para comprar Tá bom? Você que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Local do evento da Copa do vosso canal Primeira edição mas sem Campo Grande É, primeira edição Ah, comenta aí ideias da onde a gente faz Da onde a gente pode levar a Copa do vosso canal mano Comenta aí que a gente leva para a sua cidade Isso aí, dia 8 agora Campo Grande Beleza Dia 8 de junho, 8 do 6, Campo Grande, Mato Grosso do Sul Quer comprar o ingresso em algum lugar físico? Nas lojas do World Teles No Shopping Igual tem... Mentira, eu não sei Shopping Campo Grande Ó, é no Shopping Campo Grande Norte Sur Plaza Norte Sur Plaza E no... Em Dourados Em Dourados Avenida C Ó Tem mais um Shopping lá São três Então tá bom, tá aí Na descrição também os locais, tá bom? E... Cara, compra aí É mais fácil... É um dia inteiro com a galera do vosso canal Jogando bola, campeonatinho Vai ter medalha campeão Vai gravar com o vosso canal Além de levar esses jogos Almoço, café da manhã Ganhar uniforme Jogar com bola na primeira linha Pra caramba Vai segurar Vai ser muito fera Vocês vão adorar Galera, vagas ilimitadas É pouca gente Então corre e compra o seu Beleza? Vamo lá, vamo lá Ó, quem comprar manda no direct pra gente Que a gente vai tá curtindo e te seguindo de volta Comprou? Marca a gente no Instagram É, nós estamos juntos Campo Grande Até lá Campo Grande a 8 do 6 Mato Grosso do 6 E agora vamo ficar com esses presentes pra gente ou não? Não, obrigado Não, obrigado Não, obrigado